Programa Papo Médico, um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. Hoje no programa Papo Médico teremos a presença do cardiologista Dr. Daniel Pelegrino. Vai falar sobre um tema interessantíssimo e da atualidade, o uso das bebidas energéticas. O programa Papo Médico começa agora. Vendida como solução mais prática para quem precisa de um ânimo extra, as bebidas energéticas vêm sendo vistas ultimamente na mão de jovens nas baladas. Na verdade, a associação do álcool com a bebida energética pode aumentar em até 5 vezes o consumo da bebida alcoólica. Daniel, muito obrigado pela presença novamente aqui no programa Papo Médico. Eu te agradeço. Daniel, você que é um grande estudioso sobre as bebidas energéticas, do que na verdade, qual a composição de uma bebida energética? Depende de cada formulação. Basicamente, as bebidas energéticas são compostas de cafeína, isso em altas doses, e uma mistura, que depende de cada fabricante. Normalmente, eles acrescentam taurina, que é uma substância que diminui a fadiga muscular. E também, um carboidrato. Por isso que as bebidas energéticas também podem levar as pessoas ao ganho de peso. Normalmente, são essas três substâncias que estão presentes, mas às vezes tem um pouco de ginseng, às vezes tem algumas outras substâncias que dependem de cada fabricante. Na verdade, para que foi criada a bebida energética? Qual a principal indicação do uso? A bebida energética foi descoberta por um acaso. As pessoas usavam a bebida energética para trabalhar mais e tempo de trabalho prolongado, com menos sensação de cansaço, eram mineiros que usavam. Então, foi descoberto por um austríaco que levou essa formulação para ser industrializada. As pessoas sentem menos fadiga, trabalham com mais vigor físico, Então, a bebida energética foi inventada, basicamente, para as pessoas renderem mais. E a mistura hoje com as bebidas alcoólicas é o que acaba preocupando. Na verdade, então, existe uma preocupação muito grande da associação bebida energética com álcool. Essa mistura faz mal? Sem dúvida. Por dois motivos. Primeiro, porque a bebida energética acaba sendo consumida em excesso. O energético é um estimulante. Ele acaba mascarando o efeito do álcool, que é um depressor. A pessoa fica sonolenta, fica embriagada. Quando ocorre essa mistura, a pessoa sente menos o efeito do álcool e também sente menos os efeitos dos energéticos. Então, acaba consumindo as duas substâncias em uma quantidade muito maior. E é justamente esse consumo excessivo, tanto do álcool quanto dos energéticos, que pode trazer efeitos colaterais. Então, na verdade, o uso associado, uma compensa a outra, até que a pessoa acaba consumindo e exagero as duas. As duas, exatamente. Por a pessoa não perceber que está sob efeito do álcool e também não perceber os efeitos do energético, ela acaba consumindo demais. A bebida energética, misturada com o álcool, acaba tirando um pouco também o sabor da bebida destilada. Acaba ficando um pouco mais doce pela presença do carboidrato. Então, mascara também um pouco paladável. Acaba virando um drink mesmo. Acaba virando um drink, um pouco mais leve, um pouco mais palatável. Então, a pessoa acaba consumindo muito mais. E é justamente nisso que a gente bate na tecla. Se você consome demais essas bebidas, essa quantidade exorbitante de cafeína sendo consumida pode trazer uma série de repercussões para a pessoa. E é óbvio os efeitos tóxicos do álcool que todos nós sabemos. Ultimamente, eu vi observado nos mercados que aumentou exorbitantemente o número de marcas de energéticos. Antes, a gente encontrava três, quatro mais famosas. Hoje, existem inúmeras. E já que estão à venda, livre para a população em geral, são produtos liberados para o consumo. Existe uma recomendação diária do consumo energético? É bem, existe uma recomendação apenas da quantidade de cafeína. Tem diferenças em relação a algumas sociedades. A sociedade de psiquiatria recomenda que você não ultrapasse 250mg de cafeína no dia. Isso já pode levar a pessoa a sentir alguns efeitos colaterais e pode levar a pessoa até uma dependência de cafeína. Então, depende da marca do energético, existe uma quantidade de cafeína que deve estar descrita no rótulo. O problema é exatamente o que você comentou. Hoje, são várias marcas, acabam vendendo, às vezes, produtos em grandes quantidades, garrafas, grandes, litros. E a pessoa, quando consome um litro, ele acaba exagerando muito mais na dose. Então, é muito importante saber quanto de cafeína tem naquela bebida, para você não ultrapassar essa quantidade de 250mg no dia. Sem esquecer que ainda existe o cafezinho do dia, existe a bebida rica em cafeína também, que seria um refrigerante de cola, que tem cafeína, um guaraná, que também tem cafeína. E alguns alimentos, como o próprio chocolate, também tem um pouco de cafeína. Então, essa quantidade de cafeína seria durante o dia todo. Eu li numa matéria um dia, não sei ao certo que marca de energético seria, Mas uma lata de energético corresponde mais ou menos a 3 xícaras de café expresso na concentração de cafeína? Mais ou menos isso. Porque as marcas, habitualmente, elas têm em torno de 80mg de cafeína. Algumas um pouco mais, algumas até um pouco menos, mas essas que têm um pouco mais, normalmente são marcas que são importadas. Aqui no Brasil, a recomendação é que não se ultrapasse a quantidade de 80mg de cafeína por 200ml. Então, dependendo muito aí de qual é a quantidade de cafeína, pode ultrapassar, sim, até essa quantidade de café que você mencionou. Daniel, o papo está interessantíssimo. A gente só vai dar um break para os intervalos comerciais e voltamos em breve com o programa Papo Médico. Bom dia, classe! Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma redação. E o tema será O que você, quando crescer? Podem começar! Graças a pessoas como você, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a realizar seus sonhos. O que foi, Murilo? Ah, não deu, professor, porque eu posso ser tanta coisa que até fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Ajude. Ligue. Para salvar vidas, não basta querer doar. Tem que avisar. Converse com a sua família e seja um doador de órgãos. Voltando com o programa Papo Médico de hoje, com o cardiologista Dr. Daniel Pelegrino, falando sobre as bebidas energéticas. Daniel, a gente já falou da concentração, de onde que surgiu a bebida energética. Agora vamos falar um pouquinho. Existem pessoas que são contraindicadas ao uso da bebida energética? Depende da dose. Se for uma dose excessiva, acima dos 250 miligramas, as pessoas podem desenvolver, sim, quadros de pressão alta. Então, o paciente que já é hipertenso, ele deve tomar muito cuidado. Pode desenvolver arritmias. Então, pessoas com problemas cardíacos ou com presença de arritmia devem evitar. Pode desencadear crises de ansiedade. Então, pessoas já com históricos de crise de ansiedade também é bom evitar a bebida. Mas se a quantidade for uma quantidade pequena, normalmente as pessoas não têm efeitos colaterais. Como cada pessoa metaboliza de forma diferente a cafeína, então, às vezes, cada pessoa sabe muito bem a quantidade que ela consegue consumir. Mas a recomendação é que não se ultrapasse os 250 miligramas por dia. Bebida energética, aí a gente vê associado, né, a patrocínio de inúmeros esportes, né, prática dos esportes. Ela é indicada para a realização dos exercícios físicos? A cafeína é um excelente recurso ergogênico. O que é isso? Você melhora o seu desempenho quando você está sob o efeito de cafeína. Todos os atletas profissionais hoje, eles usam recursos ergogênicos. A cafeína é um dos mais usados. Como o energético tem a cafeína e tem o carboidrato, ele pode, sim, ser utilizado como um recurso para melhorar o desempenho esportivo, diminuir a fadiga da atividade física. A própria taurina, ela também diminui um pouco a fadiga. Mas, de novo, eu bato na tecla. Tem que tomar muito cuidado com a quantidade. Se for uma quantidade controlada, eu não vejo nenhum problema em utilizar antes da prática de exercícios. Na minha época de faculdade, era muito comum o pessoal tomar bebida energética para estudar. Tem algum efeito sobre a memória ou só sobre a resistência da pessoa ficar um pouco mais de tempo acordada estudando? Sobre a memória, nenhum benefício. Pelo contrário, existem estudos que mostram que as bebidas ricas em cafeína, principalmente se forem associadas ao álcool, elas podem trazer um prejuízo para a memória. Agora, é óbvio que a cafeína em excesso vai fazer com que a pessoa fique mais tempo acordada, renda mais durante o estudo, acaba estudando mais e acaba rendendo melhor nas provas. Agora, Daniel, existe algum caso relatado de vício relacionado à bebida energética? Existe. A Academia de Psiquiatria lançou agora um manual onde eles mostram que as pessoas têm, sim, dependência à cafeína. E algumas pessoas sofrem até a abstinência da cafeína quando ficam sem o consumo. Então, o sistema americano de atendimento, o famoso SAMU americano, eles relataram um aumento em torno de 300% dos atendimentos devido ao consumo de bebidas energéticas. As pessoas acabam consumindo em grande quantidade e acabam apresentando uma série de sintomas colaterais. Eu acho que esse aumento do consumo também, principalmente pela associação do álcool, né? Sim, sem dúvida. A pessoa acaba não percebendo que consumiu em excesso e aí ela pensa que pode dirigir, está apta a dirigir, mas não sabe que você tem uma perda de reflexo, você tem uma perda de coordenação motora quando você associa o energético com o álcool. A pessoa apenas não percebe, mas existem estudos que comprovam que a pessoa tem, sim, prejuízo neurológico quando consome as duas substâncias associadas. Agora nós falamos do vício em relação à overdose. Tem algum caso relatado de overdose do uso da bebida energética? Existem alguns casos publicados na literatura, a gente acaba vendo muito isso por rede social, mostrando pessoas que chegaram até a morte súbita pelo consumo de bebidas. A gente não sabe aí exatamente se era uma pessoa já predisposta, já tinha uma doença de base, que isso foi só agravado pelo consumo da bebida. A gente não sabe exatamente se foram outras drogas misturadas, mas que existem relatos de pessoas que morreram pelo uso indiscriminado das bebidas, isso a gente já sabe. Aproveitando esse gancho que você deixou, então vamos falar um pouquinho mais sobre os efeitos colaterais das bebidas energéticas, Daniel, por favor. Pela presença da cafeína, a cafeína é um estimulante, então ela pode levar a uma constrição dos vasos, isso leva a um aumento da pressão arterial, pode também levar a arritmias, é muito comum as pessoas que consomem uma quantidade grande referirem taquicardia, palpitações, acelerações do coração. Pessoas referem também tremores, pela quantidade também de descarga de adrenalina que pode acontecer. Gastrite, pessoas que já têm predisposição para gastrite, a cafeína também é contraindicada para gastrite. A insônia, obviamente, pela cafeína tirar o sono, a pessoa pode referir o quadro de insônia. E a ansiedade. Pessoas ansiosas, a gente pede para evitar o consumo de qualquer tipo de estimulante. E é óbvio que a cafeína aí vai poder precipitar uma crise de ansiedade. Daniel, muito obrigado pela entrevista hoje aqui no Papo Médio, foi muito esclarecedora. Espero vê-lo em breve no programa. Eu que agradeço pelo convite, fico à disposição. Até a próxima. Obrigado. Pessoal, espero que tenham aproveitado essa entrevista maravilhosa com o doutor Daniel Pelegrino e até o próximo programa Papo Médio. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. E aí E aí Vamos lá.